E lá na Baixada, não tem arrego, minha diversão, na sala do reto, sou verdão, 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 sou verdão. E no Pinheirão, ninguém me segura, minha diversão, é pegar a fúria, e lá na Baixada, não tem arrego, minha diversão, na sala do reto, sou verdão, 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 sou verdão. E no Pinheirão, ninguém me segura, minha diversão, é pegar a fúria, e lá na Baixada, não tem arrego, minha diversão, na sala do reto, sou verdão, 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 sou verdão.